E aí família Tricolor, sejam bem-vindos todos a mais um vídeo, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você que curte o canal, mesmo sendo de outras torcidas. Bom gente, tem algumas novidades aí, em primeiro lugar, queria agradecer vocês pela participação nas duas enquetes que eu fiz, na segunda e na terça-feira, falando, perguntando pra vocês quais os problemas, estão vendo a carinha dele ali né, no fundo, do Hernandes, daqui a pouco eu vou falar sobre esse post aí, que ele colocou no Instagram dele, enigmático, daqui a pouco eu vou contar essa história direitinho pra vocês. Então, queria agradecer pela participação de vocês, todo mundo falando dos problemas que o São Paulo tem, e das soluções pra resolver esses problemas, obrigado realmente, que foi o número recorde de participantes aí, sempre contando com vocês, conto muito com vocês, é legal saber a opinião da torcida sobre os problemas, que são basicamente os mesmos né, aquilo que a gente já tinha discutido, de falta de elenco, e o que a torcida pede mais como solução é foco, foco no título, eu tinha dado aquela ideia de sair de São Paulo, muita gente concordou, muita gente não, falando que São Paulo lá no CT tem uma estrutura boa, mas na verdade não é nem questão de estrutura que eu tava falando, gente, estrutura você pode encontrar em outros lugares, não tão boas como a do São Paulo, mas você pode encontrar de treinamento ali pra essa fase final do campeonato, a minha ideia de tirar de São Paulo era justamente pra focar o time, focar os jogadores e se concentrarem totalmente nessa decisão de campeonato. Muita gente sugeriu também que tem que pagar bicho extra pros jogadores, igual o Juvenal Juvencio fazia, embora eu até ache que jogadores de futebol, muitos deles são motivos, são movidos por dinheiro, mas eu acho que não é o caso de dar mais dinheiro que esses caras ganham, é que nem o Muricy Ramalho falava, não tem que motivar esses caras, esses caras tem que tá motivado de jogar num dos maiores clubes do mundo, de ter toda a estrutura, de ter todas as mordominas, campo pra treinar, um estádio maravilhoso, isso que motiva os caras, não é? Agora, numa fase decisiva de campeonato, você dá mais dinheiro pros caras ainda pra eles se motivarem a ganhar o campeonato? Embora eu até concorde com quem falou isso, porque eu acho que funciona, viu, funciona, mas eu sou contra essa ideia, acho que, pô, motivação já tem que ter uma obrigação desses caras estarem motivados e voltarem a morder a bola aí contra o Botafogo. Daqui a pouco eu vou falar do time também, tem algumas novidades aí. Ó, o São Paulo entrou num acordo financeiro aí com o Lúcio, aquele zagueiro, pensar aquele zagueiro na época que ele jogou no São Paulo, me dá vontade de chorar, devia 305 mil pra ele, pagou essa dívida, ele passou pelo São Paulo em 2013, lembra que foi expulso contra o Atlético, que fez aquela lambança na Libertadores, acabou com nossos planos de conquista na Libertadores contra o Atlético, que tinha o Ronaldinho, só de lembrar naquela passagem daquele cara me na coceira, juro por Deus. Vamos falar do time, ó, os nossos desfocos do jogo contra o América, o Bruno Pérez e o Everton. Bruno Pérez recuperado, se colocou à disposição, eu acho que mesmo ainda não tendo apresentado aquele futebol que a gente espera na lateral direita ali, que é o nosso eterno karma, o Bruno Pérez estando de volta, alguém não vai improvisar, Rodrigo Caio, Araruna, então deve ser o Bruno Pérez mesmo titular. Agora o Everton duvido que jogue, o Everton não fez nenhum trabalho ainda de volta do refis pro campo, correu ali ontem, fez uns piques, mas eu duvido que ele jogue, acho que a comissão técnica do São Paulo vai poupá-lo pros confrontos diretos, então eu acho que ele não joga contra o Botafogo mais uma vez. Por falar em Everton, olha só, saiu uma matéria aí sobre os números do São Paulo com Everton e sem Everton. Com Everton foram 20 jogos, 11 vitórias, 7 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 66,6%. Sem Everton, 100 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 61%, 61,1% de aproveitamento. Vocês veem, então a dependência dele, não sei se é tão grande assim, eu achei que esses números fossem ser maiores, mais expressivos. 66% de aproveitamento com ele, 61% sem ele, não é uma diferença tão grande assim, então no caso faz falta, claro que faz falta. Brenner, o Brenner voltou pela terceira vez ao Sub-23, jogou ontem pelo Campeonato Brasileiro de Aspera, fez dois gols na vitória de 2x0 do São Paulo contra o América. Fazedor de gols, acho que ele adquiriu maturidade, sempre falei bem do Brenner, tirando esse lado meio juvenil dele, que ele fez umas bobagens aí, mas como eu disse pra vocês, o São Paulo tá trabalhando a cabeça dele, e fez dois gols, queria ver ele mais aproveitado, acho que ele não pode ser pior que o Carneiro, por exemplo, e, bom, já falei isso, né? Outra novidade sobre os aspirantes, o Antony e o Elinho, são dois meias atacantes, subiram pro profissional, assim como o Igor Gomes, o Igor Gomes é meia. O Aguirre disse que esses meninos vão compor elenco, e assim como ele deve subir mais alguns jogadores, inclusive o Toró, que a torcida tanto pede, e eu também tanto peço, disse que tá promovendo esses jogadores aí, pra compor o elenco, pra ter, é, eu também acho, se investe uma grana pesada na base, tem que colocar esses moleques no profissional logo, e pra ter, pra ganhar rodagem, pra ter, adquirir maturidade, eu acho que, como o Lisieiro, que entrou bem, apesar de não estar vivendo um grande momento, mas é um bom, eu acho um bom jogador, tem que colocar esses meninos aí mesmo, pra jogar, sobe pro profissional, já coloca no fogo ali, pô. O Pelé foi campeão mundial com 17 anos, tem tanto moleque atual, e atualmente aquele menino do Santos lá, o Rodrigo, tem 17, 18 anos, já tá brilhando, vendido pro Real Madrid, coloca aí, né, pra testar logo, vamos, vamos ver, separar o homem das crianças, vamos nessa, vamos, eu concordo plenamente com o Aguirre. Por falar aí, Aguirre, ele disse que não é motivo pra se desesperar, porque se o campeonato acabasse hoje, São Paulo seria campeão, é, Aguirre, esse discursinho aí, não sei não, viu, eu tô desesperado já, com a queda de rendimento, com, tá, eu sei, se o São Paulo acabasse hoje, São Paulo seria campeão, mas vamos ver, depois da próxima rodada você vai falar isso, porque eu acho que tem que dar um choque nesses caras aí, não sei se o discurso agora é esse, é, calma, 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 a torcida do São Paulo tá calma faz 10 anos, quer dizer, alguns, né, eu não tô calmo faz 10 anos não, que não ganho o campeonato brasileiro. Então, no caso, ele disse que não é momento pra se desesperar, que o time sentiu golpe contra o América, que ele acredita 100% numa, numa reviravolta na partida contra o Botafogo, beleza, eu vou acreditar em você, porque até agora você ainda tem, ainda, ainda tem crédito, mas vamos ver, contra o Botafogo, se esse time todo aí, se essa vontade toda, essa reviravolta toda aí que você falou, vai acontecer. Ele vai ter à disposição a dupla de Zaga que mais atuou, eu tô insistindo nesse assunto, porque eu não quero que ele invente e coloque aquele menino lá, aquele Rodrigo Carnazaga. Ele vai ter à disposição o Anderson Martins e o Bruno Alves, que foi a dupla de Zaga, ele faz aquele rodízio, foi a dupla de Zaga que mais jogou, eles jogaram 8 jogos. E, só pra lembrar, a defesa do São Paulo é a quarta menos vazada do campeonato, tomou 20 gols. O Botafogo, já vou falar um pouquinho do Botafogo, o clima deles lá é de festa, depois que eles ganharam da vitória fora de casa por 4x3, um jogo emocionante. Os jogadores disseram que agora é uma reviravolta, que eles acreditam que a torcida vai lotar o engenhar no domingo, que eles estão em um clima de festa, eufóricos com a vitória, que agora os jogadores falaram que agora é uma curva ascendente, que eles vão com tudo pra cima do São Paulo. Só pra lembrar, o Botafogo 12º colocado com 32 pontos. Ó, agora eu vou falar do Hernandes. O Hernandes, você sabe que eu não... Tá no título desse vídeo o nome do Hernandes? Não é pra chamar a visualização, o like, vocês me conhecem, já sabem que eu não... Quando não tem notícia eu não vou ficar inventando coisa aqui. É que hoje saiu uma... O pobre não é que saiu uma informação que alguém contou, não. O Hernandes postou no Instagram dele aqueles posts proféticos, enigmáticos, que ele fala... É, que ele sempre brinca, que era um cara brincalhão pra caramba. Ele postou falando sobre a gramática, do tempo verbal e... Bom, em todo caso, o vídeo tá na descrição desse vídeo, que vai cair lá no meu site, no vídeo da SPFC.net. Tá na descrição, você vai cair no meu site, você clica lá e assiste o vídeo. E ele fala sobre onde ele vai jogar no que vem, dando a entender que ele possa mudar de time. Bom, vocês lembram que agora durante a Copa do Mundo teve aquele caso que o Ulisses Costa falou que ele tava vindo pro São Paulo, virou um inferno, a notícia explodiu, virou um inferno na internet. Eu postei um vídeo, foi no mesmo dia que o Brasil perdeu pra Bélgica, na Copa do Mundo, eu postei um vídeo dizendo que o Hernandes não viria, que eu acreditava que ele não viria. Por quê? Porque o próprio Hernandes postou um vídeo nas redes sociais dele dizendo que ele não viria. Então eu não banquei nada, não é? Ah, não vou assistir só o bolzão, que eu falei que ele não vinha. Não, eu só disse, reproduzi o que o Hernandes tinha dito. E disse mais, disse que eu não acreditava que um dos maiores ídolos do São Paulo iria mentir pra torcida dizer o que não viria e depois de uma semana depois ele se apresentaria. Fui massacrado. Nunca fui receber tanta crítica, claro, educada e respeitosa, aceito todos os tipos de crítica, não tem problema. Muita gente me criticando, dizendo que eu não sabia de nada, que o Ulisses Costa não ia dar uma informação dessa, que eu não conhecia nada de marketing, que isso era uma jogada de marketing, que o Hernandes era da Adidas, que o Hernandes ia se apresentar junto com o lançamento das camisas, e eu continuei insistindo que não. E aí muita gente nas minhas redes sociais postava assim, Barolo, a mãe do meu amigo trabalha no CT, ele tá lá dentro do CT, ele já tá treinando. E eu sempre falando, eu acho que ele não vem, porque eu acredito que ele não ia mentir pra nação de São Paulina. E de fato, ele não veio. Não veio no dia da apresentação das camisas, eu tava lá, não teve nenhum buchiche, nenhuma notícia. Não é que eu tô falando agora que ele vem, tá gente? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que ele postou um vídeo, dizendo que, dando a entender que ele poderia mudar de time em 2019. Então, se você me perguntar se eu acredito que ele possa vir em 2019, acho que sim, acho que ele pode vir sim. O São Paulo negocia, nunca deixou de observar o Hernandes, vai depender muito de contrato, vai depender muito do momento, das condições do São Paulo, das condições de negociação com o clube chinês, mas eu acredito sim que, como eu falei naquela época, em 2019 ele pode vestir a camisa do São Paulo. Em todo caso, o Hernandes, como gosta de infartar a torcida do São Paulo, sempre com esses posts, tá aí na descrição do vídeo, você tira suas conclusões pra esse ano. Não esquece, já na hora de transferência fechada, ele não vai ser o salvador da pátria, como ele foi no ano passado. Mas eu, pô, torço muito pra que ele volte, gostaria muito que ele cuspi, né? Pô, tá saindo um... Torço muito pra que ele volte, é um jogador que se identificou muito com a torcida do São Paulo, a torcida do São Paulo ama o Hernandes de paixão, e acho que pela garra, pelo compromisso, pelo futebol, pela... Pô, vocês lembram que o que ele fez ano passado, devia ter uma estátua pra ele, uma do Rogério Senna e uma dele, no Morumbi. Eu acho que na entrada do Morumbi ali, devia ter. Mas no caso, tá na descrição do vídeo, assista aí, tire suas conclusões, e aí, debata comigo, se você acha legal, se você acredita, se você acha que ele pode vir, se ele resolveria os nossos problemas, se ele seria o nosso principal objetivo de contratação no ano que vem. Muita gente me pergunta, pô, Barolo, o que você acha de contratação? O que deve vir, goleiro? Eu acho que deve ser um cara como ele, a principal contratação, um centroavante de nome, e principalmente um goleiro. Eu não vou falar de nomes aqui, eu queria ver o Groen, o São Paulo, o Vanderlei do Santos, o goleiro do River, eu queria ver um monte de gente no São Paulo, mas depende de situações de mercado, então não dá pra prever isso, queria ver o Caleri de volta, o Hernandes de volta, como todo São Paulino queria. Mas então, deixa seus comentários aí, tá bom? Depois de dois dias ausente, vamos ao tradicionalíssimo momento, Maguini encerrando esse vídeo de hoje. Um abraço pra Cida Alves, de Santo André, aqui em São Paulo, Rafael Sangalo, e pro filho Gabriel de Bauru, onde eu estudei, fiz faculdade lá, Grande Bauru, a caloreita Bauru, imagina o inferno que deve estar lá de quente, o William pro pai dele, o Claudinei de Montemora e São Paulo, César Elias de Caieiras, aqui em São Paulo, Pedro Iuri de Goiás, e o João Vidal de Fortaleza, também a quentíssima e belíssima Fortaleza. Gente, fiquem com Deus, o vídeo tá grandão, deixa aí nos comentários, participe, fale aí do Hernandes, o que você acha, assista o vídeo lá, veja o que ele falou, tá bom? Fiquem com Deus, gente, se inscreve, essa parte é a mais chata, não tenho paciência, marca d'água, 70 mil, prêmio, 100 mil, tá? Fiquem com Deus, gente, lembrando aqui, não é vai São Paulo, que é vamos São Paulo, eu não quero ter razão, quero ser campeão, fiquem com Deus, uma ótima restinha de, hoje é quarta-feira pra vocês, tchau!